Bora fi, anda logo! Não tem tempo não para as suas brincadeiras Demora para morrer, hein? Ah, quando um começa a querer explodir os outros explodem também, né? Bom, vamos lá, né? Vamos ver onde é que é o lugar que eu tenho que ir Deixa eu abrir o mapa aqui, velho, para eu poder ver melhor Ah, mapa do mundo Cadê? Pô, o lugar que eu tenho que ir? Caramba, fica muito longe, velho Eu tenho que voltar e pegar o barco Caramba, muito longe mesmo Bom, vou voltar por aqui, né? Eu já vim por um lado e vou voltar pelo outro De repente eu encontro alguma coisa interessante Não, já estou aqui no final Eu vou pegar o barco logo Opa, estou em um lugar aqui desconhecido, hein? Uai, eu não tinha visto isso aqui não Caramba, é gigantesco Eu acho que eu tinha que entrar aqui, hein? Se bem que eu tenho que ir para onde a seta está mandando, né? Não adianta ficar inventando coisa aqui não O meu barco deve estar ali na frente Mas antes de eu ir no barco, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né, velho? Aqui o barco Aqui o barco Tem uma entrada aqui não Opa Caramba, 3 Toma fogo Explode aí Explode aí, seus feio Explode aí, seus feio Toma Antes dele explodir eu já tomo um dano, velho Que injusto isso Deixa eu comer um bolinho aqui É estranho, né, velho? Porque eu não consigo ver pra dentro daqui Olha, tem um negócio pra pilhar Carvão Deixa eu ver se tem por aqui Tem umas pontes aqui, mas não é entrada Tirou a espalha Tirou a espalha Ó, não consigo detonar a madeira não Ah, tem um waypoint aqui Aham Eu posso fazer viagem rápida através daqui, ó Será que eu posso ir pra algum lugar próximo daqui? Não, eu tenho que achar um outro Ah, eu tenho que ir meio que pra Velen, né? Mas e aí, velho? Qual é o lugar De check de waypoint que eu tenho perto daqui? Nenhum, né? É isso aí, galera Sejam bem-vindos à continuação de The Witcher 3 A gente não chegou a explorar esse lugar aqui na ilha, hein? Vamos lá, eu já tô vendo um inimigo ali Mas eu tô, eu acho que eu vou entrar naquela torre ali, cara Ah, vem cá Vem cá Vem cá, meu amor Vem cá Bate, bate, bate Ah, eu bati o primeiro Toma Vai querer jogar alguma coisa em mim? Essência de água Extrato e dente, beleza Vamos subir nessa torre aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra apelhar antes não Vambora Caramba, hein, velho Tomar cuidado aqui, ó Ó, já tem um esquema aqui pra apelhar Couro Ó, tem uma Tem uns negócios ali, ó Deixa eu ver o que que é isso aqui Pode só firametista Pô, tem uns negócios bacanas aqui, hein? Tomara que esses atos não venham encher o saco Ah, tem uma pegada aqui, mas antes Deixa eu pilhar aqui Pilhar aqui também A porta tá batendo sozinha, que legal As duas, né? Muitos devem ter morrido aqui Tá, vamo lá Vamo numa primeiro e na outra depois Caramba, tá escuro aqui, bicho Ah, tem coisa pra caramba pra apelhar ali, ó Vambora Prata pura, velho Só prata, hein E água também E água também Caramba, uma espada, velho Deixa eu ver Vai que é melhor que a minha, né? Um tanto de velho Trinta e quatro, não foi essa que eu peguei Não Quarenta e quarenta e oito, não é a minha ainda melhor Cadê, velho, a espada? Ué, é... Bom, deve ter sido uma dessas, né? A minha é melhor Deixa eu ver o que que tem de novo aqui Nada de novo E aqui são mais algumas coisinhas que eu peguei Nada pra se... Não gloriar não Agora tem que ficar de olho No peso, ó Tem quarenta e sete de sessenta Opa, outra coisa aqui, ó Que isso? Bom, é certamente algo que eu não consigo detectar Então vamos subir e ver a outra porta A porta número dois Trancada Não consigo abrir Mas dá pra subir aqui, ó Vamos lá, essa torre tá meio esquisita Tem alguma coisa aqui? Não, não Pô, só tem esse negócio verde aqui, eu não sei o que que é E pra cá, será que tem alguma coisa? Opa Ó, aqui é só luz mesmo Esse negócio vazio E tem mais lugar pra subir, ó Vambora subir então Opa, mais coisa pra pilhar, gostei Cedo Tem mais lugar pra subir, mas antes eu quero ver Esses quartos aqui Aqui, opa, tem uma Caramba Ah, agora eu tô com o diagrama do jaquetão Já dá pra fazer mais coisas A porta batendo sozinha querendo me assustar E dá pra ver o lado de fora aqui, ó Caramba, eu tô pegando bastante coisa, deixa eu ver quanto é que tá o meu peso 48 de 60, é nada mal Bom, vamos lá, hein Ainda tem uma coisa pra subir aqui Caramba, essa é a toia grave, hein, fi É bom que lá de cima eu vou poder ver bastante coisa também Opa, coisa pra pilhar Placa de aço O que mais, o que mais, o que mais, o que mais Ó, ainda tem mais lugar pra subir aqui, vamos subir Um quadro, velho Um quadro que vira sozinho, tá bom, morri de susto E aqui Aqui tem uns que caem, bem melhor do que o que vira sozinho Ah, mais coisa pra investigar aqui, ó Hum, alguém arrastou algo neste chão Ou arrastou de uma parede até a outra, várias vezes É, não sei o que que pode ter feito isso Opa, mais coisa aqui pra examinar O que que eu abri? Aqui eu não posso usar, só posso usar aquele lá Que na verdade eu já usei, né Ah, abri essa porta aqui, não foi, não? Foi Aqui eu subo ou, ou nada, né Só subo Então vamos subir Laboratório lá, é que vai ter coisa pra pilhar aqui